Eu tava te procurando. Você tá precisando de alguma ajuda aí pra prova? Não, obrigada. Carla, até quando que você vai ficar com essa Karen? Não sei com essa Karen outra. Tô ofendido. Confusão hoje não, vai? Ah, que legal. Então quer dizer que eu sou confusão. Você? Imagina. Entendi. O que eu fiz agora? Fala. Ai, vai ser besta, vai? Você sabe? Não sei não. Quando você precisa de ajuda, você é uma super amiga, né? Tendo que acabou a semana de provas. Olha aqui, eu detesto que você fique jogando as coisas na minha cara. Eu sempre te agradeço por tudo. E outra? Tem que se vira. Toda vez você que se ofereceu pra me ajudar, então eu não tenho nada a ver com isso. Ei, volta aqui. Sabe uma coisa? Hã? Não esquece. Fica não existe e pronto. Se vira, vai. Nossa, mas logo agora que eu ia contar uma coisa que eu acho que você vai gostar, sabia? Mas deixa. Você já tá indo embora. Tá, vai. Fala aí. Não, não era nada, não. Não era nada. Tá, não era nada. Você tá de brincadeira comigo, né? Você sabe que eu detesto esse outra. Você sabe que eu tenho crise de ansiedade e você faz isso de propósito. Porque você sabe que eu curto o seu curioso. Não. É que eu só ia falar que o Cris me falou que ele tá muito apaixonado. O Cris? É sério? Tá tirando o mundo, né? Vai, fala, Lô. Não. Você falou que não quer saber de confusão? Deixa. Ah, desculpa. Desculpa? Muito pouco. Fica o quê, então? Você é maldosa, né? Você faz isso só pra me torturar. Não. Por que você não pega e fala logo o que o Cris falou? Pronto, resolvido. Tá bom. Antes, eu queria que você falasse que eu sou sua melhor amiga. Que você vai parar de brigar comigo por qualquer motivo. Ah, e sabe aquele custo de ajuda? Eu queria aumentar ele por 30 reais. 30 reais? É. Você tá louca, né? Não, você tá com problema de mim, sem chance, vai. Ai, que pena. Porque você tinha que ver. O Cris, ele tava muito apaixonado. Tava muito romântico. Sério? Tá bom. Eu juro, vai. Conta aí, vai. Tá. Mas você jura por tudo que é mais sagrado? Juro, já falei que sim. Fala logo. Para de enrolar e fala. Bom, o Cris, ele falou que tá apaixonado pela Rosana. Mas você acredita nisso? Eu nunca imaginaria. Cris e Rosana. Ô, Carla. Você não vai ficar triste por isso, não, né? Tá brincando, né? Eu, Marky. Eu, Marky. Eu, Marky. Obrigado.